Salve rapaziada, começando mais um daily vlog aqui, mano, e hoje é dia de jogo, velho. Hoje a gente vai jogar uma liga aqui do ABC, certo? No novo time que eu tô jogando aqui, que é o Buriti Basquete Bola, daqui a pouco eu mostro pra vocês os caras aí. Estamos aqui em São Bernardo, mano, e o bagulho vai ser da hora, então vem com nós, mano. Ó o capitão aqui, ó. Oi gente, eu não sou o capitão não, na verdade o capitão é o Danilo. Eu só sou filho do técnico, só jogo por isso. Só, só isso. E aí, vem? Tranquilidade, mano. Manda um salve aí, ó. É isso aí, beleza. Rapaziada do time aqui, ó. Eu acabei de escorrer. Salve, salve, salve. Tava me apertando, tava de sofrer. O cara tá concentrado no jogo aqui, ó. Deixa a Adres. Vamos um salve aí, mano. Salve, chegamos na estreia, caralho. Vê quem foi. Capitão. Ah, agora esse aqui é o capitão, ó. Aí, ó. A palavra agora é toda dele, ó. É nóis, primeiro jogo estreia, a galera focada. Vamos ganhar essa porra. É isso aí, mano. Salve aí, salve aí, rapaziada. Esse aqui é... Isso é louco, mano. Celebridade esse moleque. E aí, rapaziada. Tranquilidade, mano. O jogo foi bem disputado. Perdemos aí o primeiro jogo, mas tá tranquilo. Foi 51 a 46, se não me engano. Tá tranquilo, mano. Ainda dá pra... Tem bastante jogo, dá pra entrosar o time. Seguinte, mano. Dia 3 de dezembro, agora. Sábado agora. Vamos ter um evento aí do Yuri Fonseca, mano. Da ONG que ele tá fazendo aí. Basquete para o bem, certo? Ó. Vou deixar aí na descrição, tá ligado, mano? Basquete para o bem. Vai ser lá no Parque Serete. Pra quem é de São Paulo conhece aí. Ali na Zona Leste, perto da Anália Franco. Das 11 às 17, mano. E vai ter um jogo aí dos youtubers contra a equipe do Basquete para o bem. Que nem foi no esquema lá dos encontros de 2% TV, certo? Então, vamos tá colando lá, certo? E eu quero que todo mundo cola lá. Pra prestigiar esse evento aí. Essa iniciativa da hora do Yuri Fonseca, beleza? E é isso aí, rapaziada. Tamo junto. Agora aqui, ó. Terminei de editar o vídeo do... Do Derek Rose. E... Agora a gente vai... Sei lá. O que a gente vai fazer? Não sei. Tô sem voz. Tá sem voz. Torceu demais, mano. E é isso aí, rapaziada. Ah! Lembrei. Amanhã, clínica do Chua, mano. Vamos tá filmando lá na clínica do Chua. Agora vai ser, ó. Zica do pântano, mano. Então vamos tá chegando lá também. Então é nóis, rapaziada. Falou. Aí, ó. Agora aqui degustando... Amendoim com coxinha do ragaço. Ao lado desse cara que é sensacional. E aí, youtubers. É nóis. Seus piadinhos. Esse cara... E assistindo... E o que é? Copa Mundial de LOL. Essa porra é o que você vai fazer YouTube? Vai. Não é o Mundial, não. Já. Queria saber por que eu não tô rico e vocês tão, certo? Seus piadinhos fazem piadinhas sem graça nessa porra e eu sou muito melhor. Aqui pra vocês. Um minuto. Um minuto de stand-up que o Chibata. Vai lá. Vai lá. Quer falar sobre o quê? Qual o assunto de hoje? Fala um assunto aí pra ele. Frango. O papo é frango. O negro não come frango ali, ó. Então eu não come frango. Eu começo a ir errado daí. E o que nego que não come frango? O que é isso daí? Me fala. Eu não é negão nem aqui, nem na China. Isso aí tá importado lá do Paraguai. Só que bota. Nunca. Nunca será. Jamais será. Deixa eu continuar vendo as novas aqui na web. Isso aqui vai pra web. Comente sobre o... Eu sou obrigado a ver isso? Comente obrigado a ver mundial de videogame? Não sou. Não sou a premiação. Sinceramente, o tráfico dá mais dinheiro. Ó, esses aqui são os caras mais bafo no futebol. Esse aqui é um. É nóis. Agora esse aqui, mano. Esse aqui é bafo em tudo. É no pipa. Ó. Vai enroscar no fio o bagulho. Fala aí, que você não é bafo em tudo? Sou lógico, né, mano? Rapaziada, bom dia ao som do caminhão do gás. Certo? Vou colar ali agora na clínica do Shuá. Daqui a pouco eu volto aí. Fechou? Tamo junto. Aí, rapaziada. Chegamos aqui na quadra. E tem um cara aqui que tá treinando pro campeonato de enterradas de 2017. Quem é ele? Vocês conhecem esse cara aqui, ó? Tique-tique-tique do carter. Não, mostra como é que faz. Olha a impulsão desse cara aqui, ó. Tem que ter todo um preparo. Todo alongamento. Sai daqui! Vamos tentar uma. A gente vai tentar uma. Eu vou tentar fazer uma. Demorou. Vamos lá, hein? Ah, é? Você vai ter um braço desse. Pra quem não sabe, vai ter um braço de bola. Vai sim. Quer dizer absolutamente nada. Quer dizer nada. Meu Deus. Não vai dar, rapaz. Não vai dar o quê? Não vai dar o quê? Sai de casa. Treinei pra caralho. Sai de casa, andei pra caralho. Então, aqui não serviu muito de espelho pra mim. Logo... Bom, vou até voltar um pouquinho. Antes disso, de virar se cala, mesmo tinha o time feminino da Unmet. Aí, agora a gente voltou aqui pra quadra, ó. Rapaziada aí, batendo bola. Mostra a sua habilidade aí, cara. Ó. Meu Deus, cara. Que cara mais habilidoso. Vejam só esses movimentos precisos. Eu vou filmar. Vou fazer a cesta, porque eu sou... Sou zica no bagulho. Nossa, mano. Mais uma, mais uma, mais uma. Mais uma, hein? Agora eu vou filmar. Vai. Esse cara me deu um bloco, mano. Isso não vale. Hum. Ah, com uma mão, velho. Porra. Ah, é sacanagem, mano. Agora eu tô na clínica, rapaziada. Vai, sim. Eu enxerguei um kawaii Leonard nesse cara aqui, ó. Um kawaii Leonard. Mas é você ou kawaii? Não, é você. É você. Ele tá dentro de você. É você, kawaii. Tudo bem? Esse cara me eliminou do mata-mata, ó. Ah, sabe o que é? Pelo amor, mano. Falta de respeito. Agora esse cara aqui é demais. Isso é louco. Olha. Vejam os traços. Vejam os traços. Vejam os traços. Vejam os traços desse garoto. A malemolência. E o Adam se espelhou em mim. Com certeza. Você é atrás de mim? Vai. Tchau, gente. Já dá tchau, hein? Até a próxima. Eu também tô eliminado. Tá eliminado? Aí, ó. Viu? Bem feito. Aqui, ó. E aí, ó. Agora é o jogo do DPC. Eu espero que ele honre os baixinhos e não erre bandeja como eu. Tamo junto e misturado. Ó, moleque! E aí, DPC, vai deixar, mamãe? E aí, DPC, vai deixar, mamãe? E aí, DPC! DPC, vai deixar, mamãe? E aí, DPC! E aí, DPC! Viu? O recado que eu tenho pra vocês, vocês viram de praticamente os 90% que a gente passou. Cada um de vocês pode fazer sozinho no seu clube, no seu quintal. E aí, DPC! O recado que você vai... O recado que você vai... O recado que você vai... E aí, DPC! Aplausos